E aí gurizada, um mês usando esse macete e olha pra quanto que foi a minha taxa de cancelamento Tô quase zerando ela e tá aumentando a minha taxa de aceitação E voltei a ganhar promoções também, vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo Então vou tá compartilhando esse macete, eu já fiz um vídeo mostrando esse macete E agora vou tá mostrando quanto que baixou a minha taxa Eu olhei no vídeo, quando eu divulguei esse macete, a minha taxa estava em 18% de cancelamento E agora vocês vão ver quanto que foi a taxa E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleiton Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades Também vou deixar um recadinho que a VEP liberou uma super promoção Quem se associar até o final do mês de janeiro vai pagar a primeira mensalidade somente dia 10 de março E além disso, liberou 40% de desconto na adesão Então é uma grande oportunidade pra você que tá sem proteção veicular É uma empresa séria que cumpre o que promete Eu já tô 6 anos com ela Então vamos pro que interessa Vou estar mostrando de novo o macete Tem muita gente lá no meu Instagram me chamando Não tô recebendo mais promoção, Cleiton Minhas taxas estão altíssimas A minha taxa de cancelamento tá bem alta E sabe como é que é? A taxa de cancelamento Quanto mais alta é, mais fácil de ser bloqueado A única taxa que tem que cuidar é a taxa de cancelamento E com esse macete aqui ó Tá indo bem suave Só não vai ficar fazendo macete que nem um retardado Aceitando 100 corridas e fazendo esse macete direto Tu faz ali umas 10, 20 vezes por dia ali ó Tá bem bom Toda vez que tu for cancelar uma corrida Tu faz esse macete Esse macete vai aumentar a tua taxa de aceitação E vai diminuir a tua taxa de cancelamento E teve gente fazendo vídeo Ah, isso aí vai bloquear as contas Vai bloquear o meu zovo Então qualquer dúvida Pergunta nos comentários Mas olha todo vídeo Pra não fazer nenhuma pergunta besta né Olha todo vídeo Não entendeu? Olha de novo Pra não ficar fazendo perguntinha besta Dúvidas sempre o cara vai ter Se tu tiver alguma dúvida Tu me chama lá no meu Instagram Arroba UberRendaEsta Que lá eu vou te responder também Aqui nos comentários eu também respondo Mas se eu não conseguir responder aqui Tu me chama lá no Instagram Que eu vou te dar uma atenção Vou tá gravando a imagem do telefone aqui Vou tá mostrando quanto que foi a taxa de aceitação A taxa de cancelamento e aceitação Tá bem alta, tá subindo E eu recuso correr Quem me segue lá no Instagram Que me acompanha lá Eu recuso força de corrida Tem outro macete que eu uso pra recusar correras também Que eu vou deixar no final desse vídeo aqui ó Vou deixar um vídeo recomendado Aqueles quadrinhos que aparecem no final Eu vou tá mostrando o macete Que eu uso lá Pra cancelar Pra recusar as corridas lá Pra não afetar minha taxa de aceitação Eu não uso muito o macete Lá de vez em quando Porque é meio chato Eu não tenho muita paciência E o que eu uso mais É o pra cancelar a corrida Eu aceito a corrida Eu faço o macete pra cancelar E vai aumentar a tua taxa De aceitação e diminuir o cancelamento E esse macete Que o pessoal tá virando VIP Tá ganhando aquela premiação da Uber Só com esse macete Porque se não usar o macete Tu não tem como tu Chegar no E ir pro diamante Ou pro latino lá Sem muita enrolação E bora pra prática lá Primeiro eu vou tá mostrando as promoções Que tá vindo pra mim Toda semana tá vindo promoções Aqui ó Tô participando dessa promoção aqui ó 60 corrida por 50 reais Mais 20 corrida por 45 reais Talvez eu vou conseguir bater No automático Sem trabalhar pra bater promoção Trabalhando 5 dias O que é um vai mais que Que 10 corridas por dia Então o cara bate essa promoção Automaticamente Veio essa promoção Fim de semana Veio outra promoção aqui pra mim Aqui ó Veio outra promoção aqui Eu selecionei essa menor aqui Vou tentar bater essa menor aqui E fora os turbo ó Quarta-feira ó Tem turbo das 22 às 11 Quinta-feira tem mais turbo de novo 7 pila Sexta-feira tem turbo de manhã ó 5 pila Sexta-feira tem turbo de 5 pila das 8 às 9 Sábado tem turbo de novo E domingo tem uma chuva de turbo Domingo vai ser bem bom de trabalhar Vai ser terrível gurizada ó Tem turbo às 9 Tem turbo às 11 Tem turbo da 1 às 3 Tem turbo das 4 às 5 E tem turbo das 6 às 9 Olha quanto turbo tem na tarde Se tocasse o cara ia ficar rico Mas não é assim E ó Olha minha Vou ligar aqui ó Olha minhas taxas de De Olha como é que tá minhas taxas aqui ó Vou deixar também como é que tava antes Minha taxa tava em 18% de cancelamento E de aceitação tava bem baixinho Olha como é que tá 2% de cancelamento E 30% de aceitação Só fazer esse macete E mais o outro macete Que eu vou deixar o vídeo recomendado no final do vídeo Aí tu olha aquele vídeo E outra coisa Se não é inscrito aí Se inscreva Deixa o likezinho Deixa o comentário pra me ajudar aí Porque o pessoal tá olhando os vídeos Não tá se inscrevendo Não tá deixando comentário Então se gostou do vídeo A gente vai te ajudar Deixa o like Deixa o comentário Qual é o macete Vou ligar todas as categorias aqui ó O macete é simples ó Liguei tudo aqui ó Quando tocar a corrida Tu vai fazer esse macete aqui E não bloqueia Não bloqueia porra Só não vai fazer isso aí Que nem o retardado Aceitar Sem corrida Todas as coisas que tocar Tu aceitar E fazer o macete Olha como aqui ó Aceitei a corrida Mas eu não quero fazer essa corrida Tu tá trabalhando Tu tá recusando as corridas aí Passou uma, duas Na terceira A Uber vai mandar aquela mensagem Ok, entendi Tu tem que aceitar A auto Se vai deslocar Eu aceitei Mas não vou fazer O que eu vou fazer? Vou iniciar a corrida Iniciar a corrida Longe do passageiro Vai pedir esse código Pode tá no dinheiro Pode tá no cartão Que vai pedir o código ó A Uber Cancelou essa corrida automaticamente ó E tá com o dinheiro ativado aqui ó Tá com o dinheiro ativado Tá Cleito? E quando acontecer Que não pediu o código O que que tu vai fazer? Vou aceitar outro pra ver ó Se eu aceitar e for iniciar a corrida E não pedir o código Eu vou pegar e vou cancelar Por área de risco Porque tipo Cada 10, 15 que tu aceitar E tu fizer esse macete Tem uma que vai pedir pra iniciar ó Vamos ver ó Ó Mais uma ó Faz isso aqui ó Vai subir Vai abaixar tua taxa de cancelamento Muito rápido Isso aqui é um mês eu fazendo E fazendo pouco Não tô fazendo Que nem eu falei Que nem um retardado aceitando Sem corrida automática E fazendo só pra fazer esse macete Vou trabalhando Vou recusando Quando eu aceitei uma corrida sem querer Faço o macete Ou quando dá aquela mensagem Ok Entendi Eu aceito Se eu tô com a dinâmica Eu aceito E faço o macete Pra mim não perder a dinâmica É muito simples E quando não pediu o código Cancela por área de risco Então vai Segue o baile Só não vai iniciar a corrida longe Se tu iniciar a corrida longe Tu vai lá e cancela a corrida Fazer mais uma vez Você vai pedir o código Todas as pés de código Até com dinheiro ativado Que nem eu falei Cada 10 ali 10 corridas vezes Vai pedir pra iniciar a corrida Tu vai e cancela normal Então é muito simples Esse macete Isso aí Ó Me derrubou Então deixa o like Deixa o comentário Pra ajudar aí Se gostou Compartilha nos grupos Pra ajudar o pessoal O pessoal tava vendendo Esse macete Por 100 reais 100 reais Aqui no canal É 0800 Então muito obrigado Pra quem chegou Até o final do vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.